Ei, hoje é o aniversário do vaqueiro Abel Ferreira Me impede o Gilson do Gado, Zói Preta é dessa maneira Cante os parabéns pra ele, que é o aniversário dele Vaqueiro bom de primeira Parabéns Abel Ferreira, vaqueiro pernambucano Que quando corria a doi, pegava em coro e em pano E nessa data bonita, peça a Deus que se repita Por muitos e muitos anos Abel, por ser bem humano, seja parabenizado No estado do Pernambuco, onde nasceu, foi criado Que quando corria a doi, gritava dizendo Oi, sou o casco do gado É... 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 É...